Em Botucatu, no interior de São Paulo, um comerciante comemora a vida nova. Depois de ser salvo da enchente, ele perdeu equilíbrio no meio da enxurrada. Cláudio descreve os momentos de desespero. Foi muito rápido. Em poucos minutos, a água tomou conta da rua e a enxurrada ganhou força. Fui tirar a porta aqui da loja para a enxurrada não levar. Nisso a moto que eu já tinha tirado do meio fio para a enxurrada não levar, ela estava ali naquele ponto da calçada, caiu, me deu na perna e me derrubou. Duas pessoas que passavam pela rua se arriscaram no meio da enchente. Cláudio tentava se segurar, mas não tinha forças para ficar em pé por causa da correnteza. Os dois homens conseguiram se apoiar na árvore e salvá-lo. As imagens foram gravadas por esse estudante. Foi bem desesperador, porque a gente estava parado. Estava parado na loja e comecei a ver ele sendo arrastado, mas não podia fazer nada. Porque estava muito forte a enxurrada. O homem foi arrastado pela enxurrada por cerca de 80 metros. Cerca de um quarteirão como este daqui. Segundo o corpo de bombeiros, a força da correnteza e o volume de água poderiam levá-lo à morte. Agradeço de estar aqui inteiro e foi um susto só.